Boa tarde, boa tarde Juliana. Boa tarde Alex. Falamos ao vivo de São Paulo, capital. E eu sou Alex Duarte, diretor e autor do filme e do projeto Cromossomo 21. Estamos aqui num tablado, num palco. Eu estou vestindo uma roupa toda preta, camisa preta, calça preta e tênis preto. Eu sou um cara moreno claro, estatura mediana. E diante de nós tem aqui uma grande equipe participando. Tem várias câmeras em frente a nós. E a gente agradece imensamente a participação e audiência de cada um de vocês. Sejam bem-vindos. Bom, boa tarde a todos, a todos que se inscreveram no Congresso de Genética Não é Destino. Obrigada pela participação de vocês. Boa tarde a toda a equipe. Quero aproveitar para me descrever. Eu sou uma mulher branca, tenho nanismo, estou vestindo uma calça preta, um sapato preto, uma blusa azul marinho com bolinhas brancas, um pouco transparente. Estou com um relógio à esquerda da minha mão, umas fichinhas do Genética Não é Destino. E maquiada. Quero dizer também que vocês devem ter notado que esse evento foi pensado de uma forma totalmente acessível para todos. Agradecemos a equipe da Startup Semeares, que está ao meu lado, responsável pela organização da acessibilidade dessa transmissão. Obrigado, Letícia. Obrigado a toda a equipe que está nos ajudando a tornar esse evento acessível. Bom, o Congresso Genética Não é Destino, o maior congresso de empoderamento e práticas inclusivas, é um evento realizado pelo projeto Cromossomo 21, pelo projeto Serendipidade e também pela empresa Espaço Laser. Tem o apoio das empresas Moleque e Moleca, Educação Especial, Semeares, TVSAT, Gramado Professional, Real Ud e também da Zuckerman Leilões. Bom, eu quero registrar aqui também, Ju, com muito carinho e respeito, o apoio da minha amiga e grande parceira da inclusão, Glória Amato, mãe da Mariana, que amanhã vai estar aqui, inclusive, com a gente, sendo uma das mentoras do Congresso Genética Não é Destino. Para quem não sabe, a Glorinha é uma das percursoras, junto do Carpe Din, do movimento de autodefensoria das pessoas com síndrome de Dow. Muito obrigado, gratidão. Queremos também agradecer o Congresso, tem a colaboração das empresas Pulserize, Dipromed, Design Service, Família Dow de Taubaté, Big Group, Beabá do Bebê, Odonto Company, Sítio da Serra, Mediva, Marcelo Carreirão, Sorriso Shop e Ouve Som. Bom, a gente não está sozinho aqui, viu, Ju? A gente não está sozinho nesse estúdio. Tem muita gente trabalhando e fazendo a diferença aqui nos bastidores. Bom, mas eu quero chamar agora um dos realizadores do Congresso, que está presente aqui no estúdio. Dois deles, pessoas incríveis e que fazem parte da empresa Espaço Laser. Vou chamar aqui agora no palco ele, que é o fundador da empresa Espaço Laser, e a sócia, Cíntia Tavares. Sejam muito bem-vindos. Por favor. Olá, bom. Boa tarde já, né? Tudo bem, Alex? Tudo bem, Ju? Vou encontrar vocês. Obrigado, obrigado. Bom, seguindo o ritual, meu nome é Paulo Moraes, eu tenho 1,75m, 52 anos, estou vestido de camisa branca com o logo da Espaço Laser do lado esquerdo, do coração. Eu trago a empresa no coração, calça azul e sapato marrom. Para nós, a Espaço Laser é uma emoção incrível estar junto com vocês nessa jornada, nesse Congresso, talvez algo inédito acontecendo no momento de tanta dificuldade, mais de 7 mil pessoas inscritas. A gente tem um histórico de construção junto de pessoas com deficiência. Eu sou pai de uma pessoa que eu chamo especial, apesar de vocês não gostarem, porque, para mim, ele é o ser humano mais especial que existe. E, por isso, a Espaço Laser tem esse envolvimento tão grande com todo esse público, com essas pessoas fantásticas, assim como a Xuxa, que tem um carinho especial para cada uma dessas pessoas. E, em razão disso, e graças à minha sócia, Cíntia, a gente conseguiu na Espaço Laser, que é uma empresa, para quem não conhece, de depilação a laser, que cuida das pessoas e tem por propósito de vida, bem-estar para todos, trazendo liberdade, limpeza, que isso também está conectado, e muita, muita transformação de vida e autoestima. Eu estava falando da Cíntia, a Cíntia aceitou o desafio de desenvolver junto com a gente um grande projeto chamado Espaço Laser Abraça, que conecta absolutamente com o que vocês fazem hoje aqui, discutindo a inclusão de todas e quaisquer pessoas. As pessoas eficientes também têm todo o direito de estar incluídas na sociedade, trabalhando, ajudando e construindo o nosso país, a nossa sociedade, de forma melhor. Esse é o grande propósito que a gente tem na Espaço Laser. Então, a ideia aqui é uma só. Nas 550 lojas da Espaço Laser em todo o Brasil, teremos pessoas especiais para receber cada um de vocês, alegrando e atendendo com muita alegria os nossos clientes, fazendo a diferença. Esse é o sonho que está na mão da Cíntia. Ela que vai contar um pouquinho de todo esse projeto Espaço Laser Abraça, juntos, genética não é destino. É isso aí. Demais, Paulo. Cíntia, conte um pouquinho para a gente. Boa tarde, seja bem-vinda. Que projeto é esse em favor da inclusão social? Bom, antes de eu começar, vou fazer minha descrição também. Por favor. Eu sou loira, de cabelo curto, tenho nariz e rosto fino, estou vestindo uma blusa rosa em homenagem ao nosso projeto Abraça, uma calça escura e um sapato de salto. Eu sou a Cíntia da Espaço Laser, sou uma das sócias e tenho muito, muito orgulho de a gente ter implantado esse projeto na Espaço Laser. É um projeto que visa a capacitação de pessoas com deficiência intelectual. Então, ele não é só a gente, a gente não queria um projeto que a gente só cumpri esse cota, porque para a gente é muito mais do que isso e a gente tem a inclusão realmente como base da Espaço Laser, fortalecida. Então, nós criamos um projeto de capacitação juntamente com dois parceiros, o projeto Serendipidade, a Udiversidade. Criamos um projeto em que a gente ensina as pessoas o atendimento ao cliente e depois, quando eles forem, vai ter a formatura deles, tudo, e aí eles vão ter uma oportunidade em uma de nossas lojas. Perfeito, Cíntia. Me permite, então, nesse momento, Juliana, vamos passar um videozinho, Paula. Posso? Rapidinho, rapidinho. Só para agradecer de novo e não podia deixar de agradecer ao Henrique, serendipidade. O Henrique está aqui presente também. Desculpa pela falha, Henrique, a gente tem que agradecer. A gente só está aqui, vamos reconhecer pela figura, ele foi o link, a nossa conexão. Eu vou deixar, posso fazer o meu comercial aqui, rapidinho? Claro, por favor. Sigam no Instagram, Espaço Laser, arroba Espaço, Spacolaser, tudo junto, ou arroba Estúdio Face, que é a nossa empresa de tratamento facial. Paulo Moraes, o meu Insta é Moraes, Paulo08, da Cintia, sim, com C, Tavares, tá bom? Feita a propaganda. Eu tenho mais uma propaganda para você, mas essa é uma propaganda incrível, porque a gente vai falar agora de uma empresa, Espaço Laser, que começou um movimento de desenvolvimento da cultura inclusiva, ou seja, investindo em capacitação para todos os seus colaboradores. Vamos assistir agora o vídeo, Rogério, por favor, conheça agora o projeto Abraça. O meu sonho de ter um projeto social me levou até um dos fundadores da Espaço Laser, o Paulo Moraes, e ele abraçou e recebeu essa ideia com muita alegria. E nós fomos em busca de um projeto que tivesse a cara da Espaço Laser, que pudesse ser abraçado por todos nós. O projeto Abraça criou, em parceria com a Udiversidade, um curso de capacitação em atendimento ao cliente, voltado para pessoas com deficiência intelectual. Falar do nosso projeto Espaço Laser Abraça é falar de um coração azul imenso. O nosso grande projeto só se completará quando a gente tiver em cada loja Espaço Laser, trabalhando dia a dia nosso, as pessoas com deficiência. Após dois meses de curso, os alunos ganharão diploma de conclusão e poderão ser inseridos em uma das unidades da Espaço Laser em todo o Brasil. Eu gostei muito de conhecer a adaptação a laser e quero aprender muito mais trabalhando com vocês da Espaço Laser. O projeto Abraça é um dos pilares do movimento Coração Azul, que carrega dentro dele a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Me perguntaram qual a importância da inclusão nas empresas. Para mim, aprendizado, responsabilidade social e evolução. A gente não tem dúvida que a nossa empresa vai ter ainda uma alma mais forte depois desse projeto ser implantado. O Abraça foi desenhado com todo o carinho, todo o cuidado possível, em todos os detalhes. Não é só um projeto de inclusão. Nosso propósito no Espaço Laser é transformar vidas. Nossa missão é o bem-estar. O que a Maria ouviu alguém dizendo para ela que ela não conseguiria. O que a gente podia falar para a Maria? Eu tenho um cheiro para ela. Vamos falar aí, Marina. Você tem que pensar positivo. E acreditar em você. Inclusão que queremos para o mundo é um espaço onde todos participam. E isso será fundamental para o nosso crescimento e sobrevivência como empresa e sociedade nessa nova economia. Quando esse projeto apareceu para a gente, em vez de pensarmos só em ajudar, em investir, não, vamos fazer de verdade aqui. E foi essa a mensagem que o Espaço Laser passou com esse projeto. Vamos trazer todos, fazer um mundo melhor, mais inclusivo. Será uma oportunidade de trabalhar em uma grande empresa. Nossa primeira turma se forma em setembro e vai participar da equipe de atendimento nas lojas. Nossa, eu sou tão feliz, mas muito feliz. Parabéns. Uau, que demais, hein, Juliana? Parabéns a toda a equipe da Espaço Laser. Paulo, muito obrigado pela participação de vocês. Uma última palavra, por favor. Eu que agradeço. Também não vou deixar de agradecer aqui a Raíssa que está acompanhando a gente aqui. Ela tem, é a nossa gerente no RH, ela ajuda a gente demais nessa missão, especialmente essa. Ela também está de coração azul, envolvida demais para que a gente faça a inclusão de verdade no Espaço Laser. Então, gratidão, sucesso nesse congresso e a gente aprenda muito nesse momento, nesses dois dias, tá bom? Obrigado, me abençoe a vocês. Muito obrigado. Tchau, tchau. Bom, Juliana, incrível, né? Uau. Eita. Vamos lá, então. Bom, Juliana, antes de iniciarmos o congresso, eu gostaria também de anunciar aqui mais um dos realizadores. O projeto Ser Indipidade também está aqui presente e ajudou a tornar esse evento uma realidade. Bom, por favor, bem-vinda, Fabiola. Ela que faz parte do conselho do projeto Ser Indipidade. O microfone para a Fabiola, por favor. Seja bem-vinda. Olá, Fabiola. Boa tarde. Tudo bem? Eu só vou ver se está ligado o teu microfone aqui. Eu acho que foi desligado. Agora funcionando? Agora vai funcionar. Boa tarde. Bom, Fabiola. Primeiro a tua descrição, autodescrição para as pessoas. Olá, minha autodescrição. Eu sou Morena Clara, tenho 1,68m de altura. Estou vestindo uma saia amarela, uma camiseta azul marinho, uma jaqueta jeans, todo sapato preto. E no pulso esquerdo, eu estou com uma pulseirinha da nossa linha Ser Indipidade, junto com a Vivara, então, com os berloques aqui, que representam o nosso Instituto. O que é o Ser Indipidade? Palavra com você. Então, vamos lá. Eu sou a Fabiola Camarota, sou uma das conselheiras e cofundadoras do Instituto Ser Indipidade. E, para quem não conhece a gente, o Instituto Ser Indipidade nasceu de uma iniciativa de uma família que foi surpreendida com o nascimento do terceiro filho, filho caçula, que nasceu com a trissomia do 21. Naquele primeiro momento, essa família, os pais tiveram a iniciativa de criar uma conta no Instagram, para compartilhar, então, com os amigos e a família mais próxima às rotinas da criança e mostrar o desenvolvimento dele para quem estivesse perto, para quem estivesse longe, e também para aqueles que tinham um pouco de dificuldade de lidar com essa situação, não saber, era uma coisa nova para todo mundo. Eu tenho certeza que esses pais não tinham noção do que eles estavam criando naquela hora. Hoje, isso é um movimento imenso que, enfim, atinge todo o Brasil. A gente, dentro do Ser Indipidade, tem outras iniciativas, como o Projeto Laços, que fala do momento da notícia e de trazer conforto para as famílias nessa hora. A gente tem um projeto de envelhecimento para cuidar dessas pessoas também, que cada dia mais, com o avanço da medicina e também com o avanço da nossa sociedade, de ser mais inclusiva, então, tem uma expectativa de vida maior e um projeto de iniciação esportiva, que, enfim, está através do esporte, que é também transformar a vida dessas crianças. Para a gente, é um prazer estar aqui. Eu queria agradecer, de forma especial, todos os voluntários, mentores, realizadores, palestrantes, todo mundo, vocês dois que estão aqui, que comparam, conduzir esse programa ao longo do final de semana, um agradecimento especial para o Alex, que é o fundador de tudo isso, de onde veio a ideia, e também um agradecimento do nosso coração, que permitiu que o Ser Indipidade não só fosse um patrocinador, mas participasse ativamente de tudo o que vocês vão ver ao longo desse final de semana. A gente tem aqui, quer dizer, a gente encontrou no projeto do Alex todos os valores que a gente entende que são importantes para uma sociedade mais inclusiva, mais feliz e mais justa para todo mundo. Então, a gente brinca que diversidade é chamar para festa, inclusão é chamar para dançar, a gente tem vontade de chamar todo mundo para dançar, e é por isso que a gente está aqui, a gente tenta levar essa mensagem com bastante leveza para todo mundo, para todo mundo ver que a inclusão é muito benéfica, não só para as pessoas que têm a deficiência, mas eu acredito que ela é muito mais benéfica para as pessoas que a gente chama de típicas. Eu fui mais introduzida no mundo da inclusão faz 10 anos, eu tenho um sobrinho, meu afilhado, que chama Miguel, que tem trissomia do 21, além de algumas outras coisinhas, e desde então, e eu falo para todo mundo que a convivência do Miguel com os meus filhos, que hoje tem 17, 15 e 12, faz dos meus filhos uma pessoa melhor todos os dias. É impressionante ver quando os meus filhos encontram crianças com qualquer tipo de deficiência ou necessidade na rua, no shopping, eles se aproximam, eles conversam, eles querem saber da vida daquela criança, se interessam genuinamente, eu acho que é isso que vai fazer da gente uma sociedade mais feliz, mais justa. Fabiola, muito obrigado pela tua participação, quero agradecer especialmente também a toda a equipe e o conselho do Ser Intimidade, um agradecimento especial ao Henrique, a esse amigo que a inclusão me deu, e com certeza esse evento está acontecendo graças a ele também. Muito obrigado, Henrique, que está aqui do meu ladinho, acompanhando tudo nos bastidores, e amanhã vocês têm uma palestra com ele. Fabiola, obrigado. Obrigada, Fabiola. Eu que agradeço vocês, bom congresso para todo mundo. Valeu, obrigado. Somos gratos a essa parceria, obrigada.